Hoje nós vamos conversar com o compositor, cantor, instrumentista e cineasta Sérgio Ricardo. Sérgio Ricardo é o nome artístico de João Lutve. Ele nasceu em Marília, interior de São Paulo. Descendente de libaneses, aos 8 anos, Sérgio ingressou no Conservatório de Música de Marília. Aos 16, trabalhou na Rádio Cultura em Santos. Foi discotecário, operador de som, redator e locutor. Já nessa época, apresentava-se em casas noturnas na cidade como pianista. Em 50, aos 18 anos, Sérgio se mudou para o Rio de Janeiro. Cursou a Escola Nacional de Música e conheceu Tom Jobim, a quem substituía alguns shows em boates de Copacabana tocando piano. Os anos 50 marcaram também o início de sua carreira profissional, uma das mais ricas trajetórias de um artista no Brasil. Ele foi ator e diretor de cinema. Alguns de seus filmes representaram o Brasil em festivais estrangeiros. Publicou três livros e é pintor de reconhecido talento. Sérgio fez ainda a trilha sonora de vários filmes, entre eles, Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha. Ele participou de festivais de música em vários países, compôs mais de 100 músicas e gravou 19 discos. Essa grande trajetória artística foi o tema de minha conversa com Sérgio Ricardo, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Eu nasci em Marília, na cidade de São Paulo, de uma família síria. Quer dizer, meu pai era síria, minha mãe filha de sírios. E vivíamos num sobrado que meu pai construiu lá, onde tive uma infância bastante agradável, bastante humana, tranquila, equilibrada, inclusive cercada de arte por todos os lados. Teu pai era um homem... Ele era um comerciante, mas ao mesmo tempo músico, porque ele tocava laúde. Mas o grande problema é que, como era imigrante, tinha aquele negócio de estar recebendo do seu país notícias de familiares que iam morrendo devagarinho, como tudo na vida. E ele foi achando que, quando ele tocava, ele raramente tocava o alaúde dele. E quando ele pegava para tocar aquele alaúde, vinha uma notícia de morte de alguma pessoa lá. Aí ele começou a achar que era o alaúde dele, que estava matando as pessoas. E quebrou o alaúde dele e, como é que chama, ele tocou uma fogueira no quintal, fez lá uma fogueira e queimou o alaúde. E eu adorava aquele alaúde, gostava de brincar com ele e tal. E eu via aquilo queimar, eu digo, mas que coisa e tal. Mas aí fui entender, eu até acreditei que fosse o alaúde, a desgraça dela. Agora, você sempre foi chegado à música, né? É, foi isso desde a infância, porque minha mãe tinha uma voz muito afirada, muito agradável. Meu pai gostava de tocar aquela coisa. E Marília é uma cidadezinha tão pequena, era tão pequena, porque eu nasci praticamente com a cidade com dois anos de Marília. Ela era um sertão. E tinha lá as coisas... Eu fui crescendo com as coisas aparecendo na cidade. Então, nunca preciso mudar na minha infância para poder estudar ou qualquer coisa assim. Então, tinha uma loja inicialmente, uma lojinha de tecidos dele. E na porta da loja passava assim, desde os camponeses da região e tal, que vinham fazer compras dos seus tecidos e tal, como a coisa artística também da cidade. Porque tinha a banda do Galatti. Galatti é um autor de uma grande música, fez grande sucesso. Saudade do Matão. Saudade do Matão. Saudade do Matão é duas coisas. É maravilhosa essa música. Agora, aí ele tinha uma bandinha. A bandinha do Galatti, quando passava, era uma festa. Eu olhava, ficava muito emocionado com a banda tocando. E aquilo foi, sei lá, entranhou. Ou eu vim com essa história de música, não sei. Mas o fato é que tudo que tinha arte me chamava muita atenção. Ou seja, você ficou lá até que idade? Eu fiquei até os 17 anos. Eu fiquei muito apaixonado por uma pessoa lá, uma gatinha lá da cidade. Mas a minha paixão ia fundo, velho. Porque meus pais estão sempre me olhando assim. Ele está começando a ver que eu estava emagrecendo, não comia mais direito. Paixão de poeta. Porque não tinha essa facilidade de agora, não, gostou, gostou, vai para a cama, não. O que é isso? Antigamente, para você segurar na mão da moça, era um problema sério. Mas era mais bonito também, né, Sérgio? Era todo... Olha, eu não achava muito bonito. Nenhum beijo eu dei nessa moça. Fiquei apaixonadíssimo por ela e nenhum beijo. É uma coisa platônica. Não trocamos nenhum beijo. E vivíamos juntos, numa praça de jardim, a noite. Vinha o padre Permino lá, que era o diretor do colégio onde eu estudava. E talvez me dava broca porque estava lá morando, porque eu tinha que estar estudando. Essas coisas do interior, né? Que repressão, né? E do passado. Era uma repressão engraçada. Mas, enfim, quando chegou, tinha um tio, o Salim, que prometeu ao sobrinho que tivesse terminado o primeiro grau, que ele viria buscar para estudar no Rio de Janeiro, porque ele tinha um programa de rádio aqui, no Rio de Janeiro, e viria trabalhar com ele e tal, e estudar no Rio de Janeiro. E não deu outra, porque aí minha mãe ligou logo para o cara, ou ligou, escreveu, não lembro como é que foi o negócio, e avisou, olha, você está precisando levar esse cara aqui porque está braço. E aí você veio para o Rio? E aí viria para o Rio, mas pelo caminho, o sócio dele, que era o meu outro, tinha uma estação de rádio lá em Santos, Paulo Vonsur, que já foi deputado, foi cassado, etc. Tinha uma rádio, tinha não, tem ainda que ficou para os filhos, a Rádio Cultura São Vicente, era em São Vicente, não era nem em Santos. E aí me deu carta aberta para poder fazer um estágiozinho ali, então fui locutor, foi aí que comecei a entrar pela comunicação lá dentro. Então, era locutor, era programador de música, então aprendia com a discoteca da rádio Tudo que podia ser, tudo que eu não podia ouvir na infância, fui ouvir no rádio. E eram músicas clássicas, músicas brasileiras, que eu até desconhecia, o tal de Pixinguinha, o tal de não sei quem, de Dorival Caíme, de não sei das quantas, e fui formando um mundo novo. Bom, dali a um ano veio, e é bom lembrar que eu estudava piano em Marília, porque até conservatório a Marília começou a ter quando eu já tinha meus oito anos de idade, e aí fui para o conservatório, minha mãe me levou para o conservatório, ela foi eu estudar piano, queria que eu fizesse violino e tal, mas eu preferia o piano. E fui até os 17 anos, quando eu saí de lá, estudando piano e começando a esnobar um pouco o colégio, não via muito futuro para mim na trilha normal, queria saber de ser artista só. E quando cheguei em Santos, passei um ano sem pegar o piano, e eu já tocava aquela música Dança do Fogo, Idola do Fogo, do Manuel de Falha. Era um sucesso eu fazer isso lá em Marília e tal. Bom, agora, quando eu fui pegar um piano, depois de um ano, rapaz, não saía uma nota. Estou enferrujado. Enferrujado completamente, mas me deu uma tristeza tão grande, que eu disse, meu Deus do céu, agora como é que vai ser? Aí meu tio me levou para o Rio de Janeiro, o Salim, veio para aqui, viemos para o Rio, e aqui então eu fui para o conservatório nacional de música e voltei a estudar minha música e tal. E aí daí não larguei mais da música não, a música ficou entranhada de uma tal maneira, mas fazia rádio, depois ele mesmo me levou para a televisão, começou a aparecer a televisão, fui até galãzinho de novela aí durante os tempos, com as novelas aí e tal. Mas você fez muita coisa em termos de arte, cinema, teatro, música. É, pois é. Você sempre foi um artista muito múltiplo. É, foi, é verdade. Isso aí, eu sou como diz aí a Maíra, que é uma escritora nova, tem uns 20 e poucos anos, que fez esse trabalho novo aí que apareceu, essa exposição lá no Ricardo Carvalbim. Bom, meus amigos, nesse momento, adentro ao Salão, inaugurando formalmente esta mostra em homenagem a um dos maiores artistas do Brasil, aqui para o nosso orgulho, no Instituto Carvalbim, Sérgio Ricardo. De repente eu vi uma exposição bonita dos meus quadros, dos meus fotos, não sei o que e tal, e de repente o Sérgio Ricardo, um buscador, aquele de, pô, eu acho que é isso mesmo, essa menina foi na mosca, talentosa bichinha, conseguiu aquilo que eu nunca consegui, descobri o que que eu era, sintetizar, e era isso mesmo, buscador, é o que eu acho que eu sou. Eu não tenho preocupação com sucesso, com dinheiro, com fortuna, com essa coisa, poder, essa coisa toda não me fala tanto quanto... Aliás, pelo teu espírito combativo e combatente, a ditadura te prejudicou muito, não é, Sérgio? Bom, isso bastante, porque é aquela coisa, se você nasce no meio de uma realidade como a minha, você aprende a amar realmente o seu semelhante na sua totalidade, na periferia da coisa humana, quer dizer, você tanto gosta do mendigo, como gosta do trabalhador, como gosta do fulano, do beltano, do banqueiro, quer dizer, o amor se espalha de uma maneira... A condição humana. É, a condição humana fica uma coisa assim, muito entranhada, eu não me julgo nenhum cara com alguma coisa especial, nada disso não, eu acho que vem da formação, e tem uma coisa do árabe também, que o árabe é muito sentimental, trança a coisa do amor de uma forma mais profunda, sei lá, tem milênios de civilização por trás, e de uma cultura bastante enraizada nessa coisa sentimental, na coisa filosófica também e tal, de forma que eu não me vi assim, no Rio de Janeiro, como um garoto de Ipanema, você está entendendo? Para mim aquilo ali era o Ampaçã, uma coisa interessante, uma paisagem bonita, humana, bonita e tal, mas não era o meu, não era a minha busca, se você entende, por isso que quando surgiu a Bossa Nova, que eu entrei para a Bossa Nova, porque a minha complexidade musical já tinha se desenvolvido de uma tal maneira que podia competir com os tom jobis da vida, tanto que você foi substituir o tom, né? É, substituir o tom, isso não quer dizer nada também, é muito engraçado, substituir o tom, não, podia ter sido o perrapado que chegou lá e pegou o lugar do tom, mas não é por isso, é um jogo por aí, eu acho que é mesmo a coisa da identificação estética daquele momento que eu tinha muito tudo a ver, porque eu comecei a trabalhar com pianista da noite, no Rio de Janeiro, enquanto fazia televisão, era ator e era cantor na noite e pianista. E meus ídolos eram o Johnny Alf, o Tom Jobim, o João Gilberto que de repente virou meu amigo, que estaríamos sempre juntos por muito tempo e tal, antes de ser o João Gilberto famoso, e esses todos antes de serem tão famosos. Isso no Beco das Garrafas? No Beco das Garrafas, eu fui um dos primeiros ali daquele negócio, era o Donato, né? Donato, eu ficava horas ouvindo o Donato tocar, é um crack, uma coisa extraordinária. E vocês criaram coisas novas, né, Sérgio? Que olha o mar, beijando a areia, E uma estrelinha solta do céu, que cai no mar, que abraça a areia, Que mostra o céu e a lua chá, um beijo meu. E vocês criaram coisas novas, né, Sérgio? Vocês criaram um movimento novo, né? É uma coisa absolutamente nova, porque vinha, era uma coisa assim, da evolução do jazz, né? O jazz evoluiu muito, eu posso ser contra-americano, como você puder entender, mas que o jazz é uma coisa importantíssima, uma das coisas mais importantes que a humanidade já fez em matéria de música, né? Mas a Moçanova, então, entrou um pouco nessa coisa, nessa evolução do jazz e tal. O Johnny Alfa, por exemplo, era um jazzista incrível, né? Ele tocava Dick Farnes, esse pessoal, era um pessoal assim que tocava uma coisa, eram bons músicos, bons músicos. E é uma coisa que você nasce com ela, sabe? Eu, por exemplo, nunca fui um músico tão bom quanto eles. Músico, assim, de executar instrumento, né? Eu posso ter sido um compositor respeitável e tal, mas o negócio do músico, fiquei devendo para Donato, fiquei devendo para Johnny Alfa, fiquei devendo para uma série de pessoas aí que nasceram com aquilo. O João Gilberto, por exemplo, é uma pessoa que me impressiona muito, muitíssimo mesmo, porque ele não sabe uma nota de música. Nunca teve no conservatório, porque o sujeito pegou um violão e saiu tocando. Como é que é isso? Encontrar você, eu conheci, o que é a felicidade, meu amor. Eu estudei com o diabo para poder acertar o diabo dos acordes e tal, e adquirir uma técnica, inclusive era disputado como pianista na noite, por causa da minha técnica, imitava Carmen Cavallaro, essas coisas. E a coisa dava certo, era um... Mas o Donato olhava, o senhor olhava, tinha sempre um negocinho para dizer, ó, por que você não faz assim, não faz assim? Agora, isso só para os iniciados, né, Sérgio? É, só para os iniciados. Porque uma coisa, por exemplo, do jazz, que o brasileiro absorveu muito, os geniais brasileiros que tocam música, é a improvisação, né? É um negócio, eu até hoje não entendo isso, como é que improvisa no instrumento, você sai improvisando em cima de uma harmonia e sai tudo certo, não sai do ritmo. Eu atravessava tudo, era uma... Porque tem meus defeitos também, não é só essa coisa de ser o bambambá, não. Todos nós temos, né, nas nossas falhas. E eu tinha isso, ainda tenho, quer dizer, vou morrer com esses defeitos, porque não consegui ser o João Gilberto tocando o violão. Nunca, não há condição. O Tom Jobinho, que acabava de compor, e aí chamava o João para ouvir e tal, o João chegava para Tom Jobinho, que tinha estudado com o Korreuter, com o não sei o quê, que era um gênio, um gênio. Tom Jobinho era um gênio. Aí eu chegava para o Tom Jobinho e mudava a harmonia dele, quer dizer, você chega, daí você acorda e fica mais bonitinho nesse momento. Aí o Tom, olha, aquela casa, os passarinhos, aquele... Ah, rapaz, você tem razão. Esse outro acorde fica mais bonito. E aceitava. Agora, eu que parti para uma outra coisa, porque, não sei, aquela coisa do... Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, fui morar em Sampaio. Eu não vim morar em Ipanema, em Leblanc, não. Fui para Sampaio. E meu pai tinha lá uma casinha, conseguiu uma casa lá. E era pertinho da favela do Jacarezinho. E é tanto assim que era chamado Jacarezinho aquele lugar. E ali eu me identificava muito mais com aquilo do que propriamente com a coisa da Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu nunca fui da elite, realmente. Não tive muito contato com a elite brasileira lá. Eu tive mais contato com o povo mesmo. Então, essa coisa minha do povo, ela foi me levando a uma certa tomada de posição no meu trabalho. Porque eu dizia, por exemplo, há uma contradição aqui. Eu fico tocando esses jazzes bonitos. Esse... Swing. Swing, essa coisa do swing. Aí não tinha nada a ver com o que eu pensava. E tinha o samba, que me falava muito mais. O samba mesmo do morro, aquela coisa. As coisas brasileiras, mesmo a moda de viola. Pô, o Brasil tem um... Um mundo, aí. Um mundo social de ritmos fantásticos, de coisas que o povo criou nessa miscigenação que a gente vem sofrendo desde a infância, desde os primórdios do Brasil. Quer dizer, criou-se aqui uma feira de cultura maravilhosa, de estilos maravilhosos. A bosta nova era uma coisa mais classe média. Exato. E ficou nesse negócio de Ipanema, Leblon, Copacabana. Tudo bem, é uma coisa também. Bonito. O amor ali é cantado de maneira pura. O Vinícius de Moraes é uma obra-prima. Quer dizer, você não... Não há nada que possa ser... Não há uma coisa trocada pela outra. Há uma coisa e há outra coisa. Quer dizer, e eu parti para um outro problema, porque a realidade brasileira começou a me chatear, entendeu? Era uma coisa assim de um sentimento mais amplo, mais aberto, com a coisa da... Essa tua consciência social veio dessa tua vivência. Veio dessa coisa, dessa minha vivência, entendeu? E de uma certa revolta que já veio, que nasceu comigo. Eu não sei o que é isso aí. É uma indignação contra as injustiças. Isso é uma coisa latente. Eu vejo muita gente assim, vendo uma injustiça na sua frente e ficar apático. Eu não consigo, entendeu? Não é que seja melhor nem seja pior como um ser humano. Você sofre e você fica indignado. Eu fico indignado. A minha indignação é uma coisa meio atávica, talvez. Sérgio, e aí você... Uma coisa importante, várias coisas importantes na tua vida, né? Mas aí você encontra o Glauber e vai fazer as músicas dos filmes dele? Pois é, porque, você veja, depois que pintou esse meu sentimento na Barcelona, coincidiu de, de repente, o Brasil tomar uma outra cara. Você vê que aí a Uni já inventou aquela história do CPC, o cinema começou a tomar uma outra cara, já começou a aparecer um tal de Nelson Pereira dos Santos, de Roberto Santos lá de São Paulo, um pessoalzinho. E eu digo, opa, é por aí que eu queria fazer as coisas. Porque também o fato de estar fazendo outras artes, que não só a música, me levou a tal consciência. Porque talvez seja esse o caminho de uma explicação. Porque se você quer fazer um filme, se o indivíduo quer ser cineasta, ele tem que ler, né, meu filho? Ele tem que aprender umas coisas, tem que ler filosofia, se vai escrever, vai escrever um livro, vai dizer o quê? Vai ser um imbecil escrevendo um livro? Porque o músico é meio imbecilizado intelectualmente. Ele tem um universo. É, o universo dele é aquela coisa meio fechada. Inclusive há uma coisa, até gaiata, e eu acho assim uma comédia maravilhosa, que a terminologia entre os músicos é uma forma profunda, às vezes, com análises muito profundas e tal, mas sempre numa gíria e tal, que é coisa só de músico, só o músico se entende. Às vezes o músico dá uma olhada e no que levanta o dedo você já entendeu tudo, entendeu? Agora, mas acontece que em outras artes você tem que partir para um outro entendimento da vida, da filosofia. Porque, digamos que a música é uma coisa totalmente sensorial. É, e é abstrata, né? Você lida com abstração. Então você fica dominando um certo, sei lá como é que chama isso, um mundo aí estranho, né? Um conteúdo estranhíssimo que existe por aí. Já o cinema, outras coisas... Já o cinema já te procura, te puxa mais para baixo. E nessa de puxar para baixo como ator, eu fazia como ator trabalhos muito bons na televisão, muito bons mesmo. E essa Carla Tivelli, ela me trouxe para o cinema como diretor, porque eu comecei a dizer a ela que eu tinha interesse de dirigir e tal. E ela me deu força, me ensinou os primeiros passos da arte cinematográfica. Aí, em seguida, o Rui Guerra, muito meu amigo também, aí me deu aula mesmo. Porque esse cara veio do IDEC, né? É, da França, né? É um sábio, ele sabe tudo de cinema, tudo você pode perguntar para o Rui Guerra. E ele passou um grande conhecimento para mim das coisas técnicas, assim, e do conteúdo, da história e tal. E aí você introduziu o teu irmão como um dos maiores fotógrafos brasileiros. Isso aí, o Diby veio nessa onda, porque o Diby ficava... O Diby era um pouco como eu também na infância, quer dizer, não estava muito ligado na coisa, no aprendizado mais estabelecido pela sociedade, aquela coisa, tem que ser médico, tem que ser... Era marginal entre aspas, né? Era marginal entre aspas, exatamente. Ele não queria saber de matemática, não queria saber dessas coisas. Aí eu fiquei preocupado, porque ele era o caçula, ele tinha um amor muito grande pelo Diby e tal. E eu, o mais velho, me senti, o árabe tem um pouco disso, o mais velho vira o chefe da família, de repente. Então eu comecei a ver que o Diby tinha que ser amparado, tinha que descobrir alguma coisa para esse cara fazer na vida. E aí, quando eu comecei a fazer cinema, o meu fotógrafo, de repente, não pôde continuar a fazer o filme. E aí eu olhei para o Diby, que eu já tinha levado para a televisão e feito um teste para ele como câmera, e ele passou a ser o primeiro câmera da televisão e tal. Eu digo, olha, Diby, é o seguinte, você já é um fotógrafo. Ele começou fazendo fotografia na favela. Ele subia uma favela e começava a tirar fotografia de casamento, essas coisas. E eu olhava aquelas fotos dele, ele tinha um laboratório no fundo do quintal da casa da gente, e eu olhava aquelas fotos e disse, pô, o cara tem um senso artístico incrível. Eu vou levá-lo para a televisão. Foi aí que eu levei ele para a televisão para fazer Diby. Se ele já sabe tirar fotografia, ele já vai enquadrar bonitinho. Então, levei ele para a televisão. O Carlos Alberto, o Luffer, ficou apaixonado por ele. Eu digo, pô, se o Carlos Alberto apaixonou por ele, ele era o craque da televisão. E era o craque. Era o craque. Eu digo, opa, o Diby já está encaminhado. Aí fiquei aliviado como irmão. Mas aí eu precisei dele no filme. Aí eu digo, olha, você já faz câmera na televisão, agora vem para o cinema. E se tornou o maior fotógrafo. E se tornou o maior fotógrafo. De repente, ele se tornou o maior fotógrafo. Aí você compôs para Terra em Transe e Deus e o Diabo. Você fez as coisas. É, começou com aquela coisa assim. Foi na coisa do CPC. Eu parei na história do CPC. Surgiu o CPC. Com o CPC, o movimento cultural brasileiro começou a crescer nessa coisa da participação política. E popular. Popular. E começou a existir um movimento muito importante que eu nunca mais vi acontecer no Brasil, infelizmente. Guarnieri. Todo lado do país começava a pintar, gente identificada com aqueles anos 60, aquela coisa maravilhosa que aconteceu. Enfim, e o cinema brasileiro, ali no lado da Líder, na Líder, tinha um barzinho ali do lado da Líder. E eu fui para lá montar. Você era obrigado, você era obrigado a ir para a Líder revelar o seu filme. Então, nessa de vai, revela, não sei o quê, Nelson Pereira dos Santos estava montando o filme do Glauber, que era o Barra Vento. E, de repente, quando eu olho no copião, estava exibindo o copião todo do meu filme, e estou vendo o Nelson Pereira olhando pelo buraquinho ali para assistir o filme. Aí ele chegou no... Quando acabou o filme, ele chegou para mim e disse, olha, eu gostaria de montar esse filme. Pô, eu tremi de dar essa cabeça aos pés. Maravilha. Aí eu digo, pô, espera aí, Nelson, mas infelizmente, para mim vai ser a honra, mas eu não tenho menor... Meu dinheiro tinha acabado, eu peguei o dinheiro que fazia de boate e fiz o filme. Aí ele disse, não, mas eu não estou falando de dinheiro, tenho que falar que eu quero montar esse filme. Eu digo, pô, mas aí é demais o meu coração. Aí, pô, ele começou a montar meu filme. Mas montava ao mesmo tempo, e por isso ele estava na Líder, montava o Barra Vento do Glauber. Aí começou uma amizade ali entre Glauber, Nelson Pereira e eu, uma coisa assim, bem identificada, os princípios. Tomei grandes aulas ali com os dois, nas conversas. Dois gênios também. Foi, é, dois gênios. E fui aprendendo como é que era o filme. Inclusive o Rui Guerra, que era muito categórico, que fazia parte daquela patota, não gostou do meu filme. Ele disse, olha, eu não sei, você tinha que ter feito isso com o negrinho, porque é o menino da calça branca. Você tinha que botar o negro na favela para fazer o papel do garoto da calça branca. Eu olhei para ele, eu digo, olha, eu concordo com ele, mas acho que você não está na África, meu filho. Podia ser o negro, sim, por que não? Mas também na favela também tem nordestino, também tem isso. O Nelson não deu bola para essa bobagem e tal, mas o Rui é radical, rapaz. Rui é radical, queria que fosse o negro. Ele, no fundo, poderia ter até uma certa razão, porque até ficaria bonito. Eu acho que ele viu isso esteticamente. Um menino preto com uma calça branca, o desenho. Ele chamava o menino da calça branca. É, o menino da calça branca. Era o branco e preto o filme? Era branco e preto. Então, seria, realmente ele tem razão. Esteticamente ele tem razão. Socialmente, já não sei. E aí pintou o tal Cinema Novo. Nessa do Cinema Novo, com a Bossa Nova, começou a ficar sem graça. Para você? Para mim e para o pessoal da cultura que estava querendo uma transformação. Então, o próprio Glauber começou a virar uma coisa. E aí o Glauber mesmo começava a me gozar, porque eu era da Bossa Nova. Musicalmente, por enquanto, eu era da Bossa Nova. Aí ele chegava para mim, passarinho, piu, piu, piu. Eu digo, pô, eu não fiz nada com o negócio de passarinho, piu, piu, piu. É porque estava me gozando. O bato. Então, a partir daí a gente ficou muito amigos. Ele disse, olha, eu estou acabando de fazer um filme aí, o tal de Deus e Diabo na Terra do Sol, vou fazer um filme aí e eu vou querer que você faça a música. Ele gostava das minhas músicas. Eu digo, pô, com todo prazer, mas eu nunca me metia a fazer nada de Nordeste, não. Mas gostaria, era um desafio que me interessava. Aí ele me encheu de fitas que ele tinha trazido de lá e tal. Ele disse, vai aprendendo aí como é que é a música do Nordeste. Aí eu fui aprendendo e realmente me apaixonei pela música. Ao ouvir aqueles cantadores, aquelas modas de viola, aqueles desafios, aquelas coisas, os ritmos todos maravilhosos, né. Eu digo, puxa, a gente perdendo tempo aqui com o negócio de sambinha para cá, para lá, com tanta coisa importante para fazer. Aí, pô, eu estou montando já o meu segundo filme, que esse mundo é meu, e quando eu estava montando esse filme, com o Rui Guerra montando o filme, chegou o Glauber, que já tinha acabado de fazer O Deus do Diabo, e disse, olha, se não aprontar essa trilha aí sonora até o fim da semana, porque ele tinha me passado já o cordel onde eu teria que musicar. Que eu teria que musicar. Então, eu disse, puxa, até o fim da semana eu estou montando aquele... Ele disse, olha, se não puder, eu lamento muito, vou dar para outro. Aí, eu fui para casa, deixei o Rui lá montando o filme, e em uma hora, eu botei o gravador lá, liguei direto e comecei a improvisar em cima. Eu digo, vou fazer pelo menos um rascunho aqui para ele ouvir. Aí, fiz um rascunho, cantei o poema todo, musiquei o poema todo ali e mandei para ele. Digo, aí, a fitinha para você ouvir aí, vê se é por aí que você quer o negócio. Aí, ele ouviu e falou, porreta, não muda nada, é isso aí, vai... E estava pronto, rapaz. A música que me fez célebre não levou nem meia hora, nem uma hora para acabar, é gozadíssimo. Vinte anos e meia hora. Porra, vinte anos e meia hora. Como é que foi o Zelão? O Zelão foi um grande sucesso. O Zelão foi um grande sucesso. Como é que foi o Zelão? O Zelão foi um grande sucesso. O Zelão, eu estava na janela de um apartamento ali, onde eu morava, onde não vai estar. Dava de frente para uma pequena favela, muito pequenininha. Mas aí, pintou aquele temporal de 19... 50 e não sei quanto, é no final. Porque foi no meio da Bossa Nova essa história. Porque o Zelão aparece no meu primeiro disco. Foi o sinal... É o sinal meu da incompatibilidade com a dissidência. Começou aí. Como é que era o Zelão, o Zelão? O Zelão... Posso dizer a letra, pode ser. Todo morro, entendeu, quando o Zelão chorou. Ninguém riu, nem brincou. E era carnaval. Lindo isso. No fogo de um barracão, só se cozinha ilusão. Restos que a feira deixou e ainda é pouco só. Mas assim mesmo o Zelão dizia sempre a sorrir que o pobre ajuda outro pobre até melhorar. Choveu, choveu. A chuva jogou seu barraco no chão. Nem foi possível salvar violão que acompanhou morro abaixo a canção. E você assistiu essa cena? Essa cena eu assisti, eu assisti, eu vi da janela, de repente no meio daquele temporal, a chuva derrubar o barraco. Caiu uma barreira, caiu um barro em cima, e desmontou o barraco e aquilo. Aí me deixou, entendeu, me levou para o fundo, profundo poço. Aí eu fui para o piano e começou a nascer essa música. Aí depois assisti a uma entrevista, nesses mesmos dias, uma entrevista no Maracanã. Os angelatos estavam todos ali e tal, e o repórter chegou para uma moça, uma senhora, com um filho no colo. Tinha perdido o barraco dela, porque o arrastado fazia. Elas todas começaram a desmoronar. Aí perguntou para ela, escuta, e agora? Como é que vocês vão fazer? Ela olhou para o sujeito e disse, olha, um pobre ajuda outro pobre até melhorar. Essa frase eu colhi dela, não fui eu que inventei. Quando ela falou isso, rapaz, eu desabei. Um pobre ajuda outro pobre até melhorar. É uma consciência terrível. Porque você vê que na sociedade as coisas são meio diferentes. Porque um rico não ajuda outro rico, não. Um rico quer destruir o outro rico. Então é gozado isso. Um pobre ajuda outro pobre. E eu estou vendo isso porque eu moro no morro. Você mora no Vidigal? Eu moro no Vidigal. Eu quero saber de morar aqui, não. Quer dizer, essa tua, vamos dizer assim... Essa posição é uma coisa... Posição verdadeira. É verdadeira. Vida toda. É, vida toda. Até minhas filhas que nasceram na Urca, que foram criadas na Urca, e que têm uma vida normal, como outra classe média normal, elas não entendem que eu fique numa favela. Eu digo, mas minha filha, eu me dou muito bem com esse pessoal aqui. Porque você sabe, o pessoal te cumprimenta, você fala com qualquer um, eles te abraçam. É outra conversa, meu amigo. É diferente. Não é melhor nem pior. Não existe comparação. O problema é que eu prefiro levar uma vida assim, meio mais com o pé no chão, sabe? Com uma sandália velha, uma calça toda rasgada e está tudo bem. É uma questão de opção de vida. Porque eu me identifico muito mais com a relação mais sincera. Porque acontece o seguinte, o indivíduo não é impunemente um pobre. Se ele é pobre, é porque ele não sabe explorar o outro. Se ele não sabe explorar o outro, isso é uma qualidade, isso não é um defeito. Então, aí começa o problema, aí começa uma coisa meio esquisita. Agora, nos famosos festivais, que você sempre foi classificado pelos primeiros, aí você tem aquela coisa fantástica do violão que marcou a tua vida. É, isso aí me persegue até a morte. Não tem jeito. Eu vou morrer e o violão vai ficar. Mas aquilo foi uma reação interessante tua, porque havia um fascismo. Exatamente por essa questão. Porque naquela época, já era 67, já tinha havido o golpe, já se estava, no ano anterior, à censura, que começou a aparecer em 68, no AI-5. Então, acontece o seguinte, eu já era uma pessoa muito... Uma dissidência. Já era uma dissidência dentro daquela história. E, além de tudo, quer dizer, tinha posições que não agradavam muito os meios de comunicação. E, inclusive, continuo nessa mesma posição. Por isso é que fui esquecido, não só pelo fato do violão. Todo mundo pensa que é o violão que me levou para o esquecimento. Não teve nada disso, né? Ao contrário, ao contrário, o violão... O violão, então, me deixou mais famoso. Eu não seria, acho que mais ninguém, se não fosse aquele... Estaria como estava o pobre do Vandré, que tinha a mesma postura que a minha, e que acabou estar, coitado, numa situação que eu acho até uma crueldade o que está se fazendo com ele. Porque até essa entrevista que eu andei vendo aí do Vandré, eu concordo com tudo que ele falou a respeito da situação. Não concordo com aquela historinha de exército e tal, das forças armadas. Até aí eu não vou, não. Mas as coisas que ele fala ali são todas verdadeiras. A cultura brasileira partiu para uma outra coisa. Ele não está à toa no ostracismo. Assim como a cultura brasileira de verdade não está no ostracismo por ter sido superada por outra coisa melhor. Porque quando a Bossa Nova surgiu, a cultura brasileira estava precisando de uma transformação. Eu ouvia-se muito bolero por aí. Muita coisa supérflua. Porque você não se ouvia mais samba, não se ouvia pixinguinha, não se ouvia isso, não se ouvia aquilo. Pô, o que é isso, compadre? E cadê a nossa coisa? Ficou superada por causa de um tem, tem, aquela coisa do bolero, meu amigo? Então surgiu a Bossa Nova e mudou toda a situação. Eu acho que nesse momento está precisando de surgir uma Bossa Nova. Porque o que a gente está imitando aqui, de americano, de inglês, do cacete a quatro, eu acho que é uma imitação insuportável. Está uma coisa insuportável. E está todo mundo entrando nessa. Meu filho, se eu falo para o meu filho parar com esse negócio para tocar um samba, toca um samba. Ele diz, pô, pai, não tem conversa, entendeu? É uma outra conversa. Aí você quer buscar um conteúdo e você não encontra mais. Você fala de raízes. Raízes. Não é só pela raiz em si de mostrar o povo brasileiro. É porque daí é que vem a alma da gente, a nossa identificação mútua. Quer dizer, aquela coisa, um é irmão do outro, não é irmão do outro. Eu não consigo pegar computador direito porque tudo é em inglês, cara. E eu não falo em inglês. Eu detesto essa língua, eu não quero falar em inglês, entendeu? Mas vem tudo na minha frente, vem tudo em inglês. O que eu vou fazer, cara? Não está no Brasil. Nós não estamos mais no Brasil. É muita humilhação. É uma dominação cultural. E é uma humilhação, porque é uma imposição, entendeu? Porque não custa nada você traduzir. Tem tradutores fantásticos aí, eletrônico. Traduz a porcaria do programa. Você falou até delete ali, de deletar. É, deletar. Eu até uso. Porque está ali também. O delet está escrito na tecla, não é? Não é possível essas coisas. O Sérgio, o Beto Bom de Bola, que foi essa música que deu tanto tempo, tinha uma outra estrutura, justamente isso. É, pois é, tinha outra coisa. Porque, não, o Beto Bom de Bola é chato de falar isso, porque é o seguinte, era a história do Garrincha, de uma certa maneira, mas havia uma crítica social ali em cima. E, infelizmente, o nosso amigo da Record era o Paulo Machado de Carvalho, que era um cartola, não? Aí complicou a situação. Aí veio uma música para o festival da Record falando mal do cartola, aí pegou mal, não é? Alguma coisa tinha que ser feita. Do cartola, não o compositor do cartola. É, do cartola, cartola, o que paga para o explorador, o chefão do futebol, não é? Bom, então, aí é o seguinte, quer dizer, eu, como se eu fosse o, teria feito a mesma coisa. Não, pega aí, acaba com essa garota aí, essa história de falar mal do cartola. Você acha que aquela vaia foi tudo? Mas, rapaz, você não viu lá? Eu estava lá. Você estava lá? Então, você não reparou a coisa, como tinha microfones pendurados na plateia e houve uma manipulação no botão, meu filho? Qualquer um ali que fosse vaiado, a parteira, precisava do show, né? Você não podia cantar. Aquela coisa. Eu não ouvia os meus companheiros tocando, eu não conseguia ouvir o meu acompanhamento. Então, eu não tinha condições. Inclusive, o cara do som explicou, não, a gente conseguiu botar o microfone no centro, toda coisa, e manipulávamos as vaias ou aplausos. Bom, enfim, isso aí, essa história eu tenho contado tantas vezes que já me cansou um bocado. Mas, tudo bem, conto outra vez. Mas, é o seguinte, não dá muito para... Não adianta ficar condenando nada, porque o sistema de comunicação é esse mesmo, não adianta. Nós estamos vivendo no sistema, o problema todo é o sistema, não é o artista, não é... O que é o... Quem é o melhor ali? Quem é... É uma corrida de cavalo, negócio de festival. Tem tantas músicas bonitas. Tantas músicas bonitas ali, meu Deus, as que tinham sido desclassificadas, principalmente... Aquela música do Johnny Alves, Eu e a Brisa, foi ter sido desclassificada naquele festival. Foi a música que ficou, meu amigo, entendeu? É, essa coisa. Beto Bondibola foi de tal maneira execrado que ninguém nem sabe como é que é. Nunca ninguém ouviu Beto Bondibola, nem é um segredo. Depois de morto é que vai aparecer a música do Beto Bondibola. Porque ela está viva até hoje. Aliás, falando em viva até hoje, é uma coisa muito engraçada para poder explicar um pouco essa coisa cultural. Estou falando demais, não é? Não, está ótimo. Mas, em final de contas, eu estou sendo entrevistado. De forma que é o seguinte, essa coisa agora que aconteceu comigo, tem uma prova perfeita do ridículo que está vivendo a cultura brasileira. Vou falar primeiro da cultura brasileira, para depois dizer o que é do ridículo. É que essa história do sistema atrapalhou completamente os veículos de comunicação. Ficaram voltados para o sistema. Então, é aquela coisa assim, tudo virou produto. Então, é aquela coisa assim, música? Não, música tem que ser aquela que o cara tem que cantar na hora, tem que ser aquela que está cantada no mundo, então não sei o quê. Então, deformaram completamente a música brasileira. É rock brasileiro. Que rock brasileiro? O Brasil nunca fez rock. Por que de repente tem rock brasileiro? Porque está imitado de lá de fora. E eu estou falando isso, estou cheio de roqueiro aí te ouvindo, que eu tenho certeza. E é para vocês mesmo que eu posso dizer, esse negócio de rock não está com nada. Porque é o seguinte, vai aprender samba, vai aprender um bocado de música brasileira que tem por aí, que é muito mais bonito que isso. Porque é aquela coisa assim, você não tem a tradição de poder cantar um rock. Você cantando rock para o americano, você é ridículo. Você é ridículo. O pessoal foi para Londres, eu não quero dizer nomes, foram para Londres, aqueles rock, aqueles brasileiros. Chegaram lá, os ingleses olharam para aquilo. É como a gente vê aqui português querendo tocar samba, você entendeu? É a mesma coisa. É ridículo, meus amigos. Vocês estão fazendo um papel ridículo. Bom, a cultura brasileira, não só na música, mas em todas as outras artes, começou a pegar um caminho completamente deformado. Porque o principal é que virou produto. Tudo virou produto. E por outro lado, o governo, o sistema adotado para a proteção da cultura brasileira está também deformado. Senhores poderosos, vocês estão deformando a cultura brasileira. Isto está virando um lixo. Dá licença de virar Glauber Rocha um pouquinho. Está virando um lixo. Não se pode mais ver cultura no Brasil. Nem teatro, nem cinema, nem televisão, nem música, nem coisa e tal. Bom, aí volto para aquela história. Eu, de repente, deixei um trabalho meu, que tinha sido feito, com Carlos Dumont de Andrade, um garoto que tinha no passado, que fazia os versos, e que hoje ninguém mais se lembra dele, mandou um cordel para eu musicar. Muito bem. Musiquei o cordel e fiz um trabalho que foi levado lá em Brasília. Eu achei normal tudo o que tinha acontecido com a música. Era uma coisa normal, porque naquele tempo se fazia música bonita. Eram muitos compositores belíssimos já, que existiam na época. E o meu trabalho apareceu junto com os outros e eu fiquei muito contente com isso. Mas, de repente, se foi mostrado uma vez ou duas, porque com a orquestra sinfônica tem essa coisa de ser pouco mostrado, porque é uma coisa muito cara, se você levar uma orquestra sinfônica para cá e para lá. Então não pode... Não é tão popular, digamos assim. É, não é tão popular também. Aí tem aquela coisa... Não, mas é popular a beça. O chato é isso. O chato é isso. Porque era a música do Nordeste, a história de João Joana, a história de uma camponesa, as músicas todas... Eu digo a sinfônica, mas enfim... É, o fato de ser sinfônica. Eu entendi. Aí, muito bem. Mas então isso ficou guardado, ficou na gaveta. Com isso, o país foi se desenvolvendo, mudou tudo, virou essa coisa que a gente está vendo aí e tal. E agora passei a oportunidade de mostrá-la, montar esse trabalho de novo. Quando eu tirei esse trabalho da gaveta, que eu olhei, eu digo, pô, esse negócio é bonito para cacete. Porque qualquer coisa que você puxar do passado é lindo para cacete. Se você olhar as coisas... Traga a Pixinguinha e examine o trabalho desse homem. Traga o Chico Buarque, que já está aí ainda. Você traga Tom Jobim e analise... Cartola. Cartola. Caíme. Traga Caíme, pelo amor de Deus. Bote na cama e alise a cabeça dele. Porque vai tomar banho. Isso é muito bom demais. Isso é bom demais. E muitas outras coisas, né? Você vai olhar. Aí eu vi aquele meu trabalho e digo, mas rapaz, isso aí é até bonito. Aí comecei a respeitar o meu trabalho, porque eu não tinha tanto respeito por ele, não. Aí nós vamos tocar a plateia, rapaz. Quando ouviu aquilo, mas o Rava é uma coisa interessantíssima. Eu digo, poxa, mas esse trabalho é bonito para cacete. Porque fica parecendo que é bonito para cacete. Mas ele é bonito, mas não é essa coisa de você ficar tão deslumbrado assim, entendeu? É porque não tem nada para se ver nesse país. Você está falando a comparação. É, estou fazendo a comparação. Porque hoje em dia você quer ver uma coisa dessa, você não vê, você entendeu? Você não tem... Quando aparece... E está cheio de gente boa, hein? Porque se você for analisar, tem mais gente boa hoje do que tinha no passado. Mas ninguém quer dar bola para esse pessoal, não. Tem uma juventude aí... Hoje em dia você aprende música na faculdade, cara. Você sai de lá doutor em música, é diferente. E está uma garotada aí que é fantástica, é maravilhosa. É uma juventude com uma força terrível. Mas você quer ver onde é que está a alma do negócio? Você não encontra muito porque eles não têm mais parâmetro. A música brasileira ficou sem parâmetro. Você acha que os meios de comunicação não dão voz? Não dão dano voz para isso. Porque está todo mundo interessado naquela propaganda, naquele dinheiro que entra. Não quero falar mal de... Porque o problema é o sistema. Não é nem a televisão em si. É o sistema que aborda essa coisa. Você tira disso, é aquela coisa que eu falei no começo. É um rico querendo matar outro rico, entendeu? E está ficando. Cada vez tem menos poderosos no mundo. Mas os poderosos que estão no mundo têm a soma da fortuna dos outros, cara. Você repara bem nisso. Você, de repente, vê um poderoso aí que é poderoso, mas muito poderoso demais. Não precisava ser tanto. Podia ser um pouquinho menos, entendeu? Dividir um pouquinho mais. Está faltando dividir um pouco as coisas, entendeu? Está muito sério e está em decadência. Não sou eu que vou estar tirando uma de Marx aí, não. Mas parece que ele estava com a razão. Acho que isso aqui vai cair de maduro. Sérgio, quero te cumprimentar. Eu tenho os 80 anos e você continua esse polemista. Esse polemista sempre foi. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer para mim. Obrigado. Desculpem aí. Olha só o que o vento faz com o papel. Me traga ele a notícia. Só que pô, vai voar o mar. É assim quando se gosta de alguém. Não se consegue mais impedir que o amor faça o mesmo com o coração. Traga ele que razões trouxer. Nem o tempo sabe mais dizer quando é ontem ou antes.